Num mundo onde as aflições e os desafios nos cercam, há uma fonte de força e proteção que podemos buscar. Hoje nos unimos em oração, invocando as palavras poderosas dos Salmos 23 e 91, buscando conforto e proteção divina para aqueles que mais precisam. Agora vamos rezar a oração dos Salmos 23 e 91, para pedir proteção para quem precisa urgentemente. Senhor meu Deus, eu te peço agora neste momento, que proteja essas pessoas que estão prejudicadas das doenças e dos ataques do inimigo. Que me acalme essa pessoa em momentos de muita aflição Senhor, que está com o coração quebrantado. Que me acalme agora Senhor meu Deus. Que seja desamarrado tudo que estava amarrado. E que essa pessoa que está precisando de algo muito, seja para pagar alguma. Para pagar uma cirurgia que algum familiar que está precisando. Que seja derramado um grande milagre na vida dessa pessoa. Que seja derramado proteção para a família dessa pessoa. E que toda obra de maldição é ataques do inimigo caia difícil por terra nesse momento. Senhor meu Deus, eu te peço neste momento. Que afaste todos os ataques do inimigo da casa dessa pessoa. Que o coração desta pessoa que está prejudicando com ansiedade e depressão seja acalmado. E que afaste os ataques do inimigo que está afetando essa pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso, que todos os laços que estavam preparados contra essa pessoa. Que o Senhor meu Deus, quebre todos esses laços. E tudo que está travado, destrava. Tudo que está amarrado, desamarra. Senhor, eu te peço que afaste os ataques do inimigo da casa de pessoas que sofrem psicologicamente de ansiedade e depressão. De pessoas que estão aflitas neste momento. E de pessoas que estão doentes em leitos de hospitais. Que são afastadas das doenças da saúde. Pessoas que nossos leitos de hospitais estão derramados à cura divina. Nessas pessoas que estão precisando urgentemente. Senhor. Senhor, neste momento, ergemos nossos corações clamando por sua intervenção amorosa. Pedimos proteção para aqueles que enfrentam doenças e ataques do inimigo. Para os corações quebrados que buscam consolo e paz. Que tuas mãos, ó Deus, possam desatar os nós que aprisionam e amarram. Trazendo libertação para aqueles que estão em aflição. Derrama teu milagre sobre os que precisam de cura, de recursos para cirurgias, de interrupção nas dificuldades financeiras. Que tua proteção envolve essas famílias afastando os ataques do inimigo, acalmando os corações aflitos, dissipando a ansiedade e a depressão que assomam tantos. Que os laços preparados contra eles sejam quebrados pela tua graça poderosa. Que a tua cura divina se derramou sobre os enfermos nos leitos de hospitais, trazendo ruptura, restauração e saúde. Pedimos que os que sofrem psicologicamente encontrem serenidade. Que as doenças se afastem e que a cura se manifeste rapidamente. Senhor, nestas palavras e pensamentos elevados, depositamos nossa fé e confiança. Que tua proteção e amor cobrem a todos, trazendo paz, saúde e libertação. Amém. Senhor meu Deus, eu te peço agora neste momento, que proteja essas pessoas que estão prejudicadas, das doenças e dos ataques do inimigo. Que me acalme essa pessoa em momentos de muita aflição, Senhor, que está com o coração quebrantado. Que me acalme agora, Senhor meu Deus. Que seja desamarrado tudo que estava amarrado. E que essa pessoa que está precisando de algo muito, seja para pagar alguma. Para pagar uma cirurgia que algum familiar que está precisando. Que seja derramado um grande milagre na vida dessa pessoa. Que seja derramado proteção para a família dessa pessoa. E que toda obra de maldição é ataques do inimigo. Caia difícil por terra nesse momento. Senhor meu Deus, eu te peço neste momento, que afaste todos os ataques do inimigo da casa dessa pessoa. Que o coração desta pessoa que está prejudicando com ansiedade e depressão seja acalmado. E que afaste os ataques do inimigo que está afetando essa pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso, que todos os laços que estavam preparados contra essa pessoa. Que o Senhor meu Deus, quebre todos esses laços. E tudo que está travado, destrava. Tudo que está amarrado, desamarra. Senhor, eu te peço que afaste os ataques do inimigo da casa de pessoas que sofrem psicologicamente de ansiedade e depressão. De pessoas que estão aflitas neste momento. E de pessoas que estão doentes em leitos de hospitais. Que são afastadas as doenças da saúde. Pessoas que nossos leitos de hospitais estão derramados à cura divina. Nessas pessoas que estão precisando urgentemente Senhor.